Se você é torcedor do Flamengo e não quer perder nenhuma novidade sobre o seu time do coração, inscreva-se em nosso canal de notícias. Aqui você terá acesso a informações exclusivas, análises táticas, resultados de jogos e muito mais. No vídeo de hoje, trazemos uma notícia que está animando a torcida rubro-negra, a possível volta do zagueiro Pablo Mari ao clube. A torcida do Flamengo está em êxtase com a possibilidade de ver o zagueiro Pablo Mari retornar ao clube. O jogador, que foi campeão do Brasileirão e da Copa Libertadores da América em 2019, está fora dos planos do Arsenal para a temporada de 2023-2024 e deverá ser negociado na próxima janela de transferência. Com a performance abaixo do esperado do time rubro-negro, a diretoria tem monitorado o mercado em busca de reforços para elevar o nível da equipe. A possível volta de Mari seria muito bem recebida pela torcida, que está bastante crítica com o desempenho da comissão técnica e do elenco. O jogador de 29 anos está atualmente emprestado ao Monda, da Itália, até junho, e depois disso deverá ser negociado pelo Arsenal. Nas redes sociais, os flamenguistas estão celebrando a possibilidade de ter Mari de volta ao time, já que ele teve um desempenho bastante positivo em sua primeira passagem pelo clube. Durante os 30 jogos que disputou pelo Flamengo, Mari marcou 3 gols e deu uma assistência, além de ter sido eleito o melhor quarto zagueiro do campeonato brasileiro e ter feito parte da seleção dos 11 melhores da competição. E assim encerramos mais um vídeo do nosso canal de notícias do Flamengo. Se você gostou das informações e análises apresentadas sobre a possível volta do zagueiro Pablo Mari ao clube, não deixe de se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão. A diretoria do Flamengo está em busca de reforços para elevar o nível da equipe e conquistar mais títulos nesta temporada. E a volta de Mari seria uma excelente adição ao time, trazendo experiência e qualidade à zaga rubro-negra. Fique atento às nossas próximas atualizações e análises táticas, e não esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com os seus amigos torcedores do Flamengo. Fique atento às nossas próximas atualizações e análises táticas, e não esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com os seus amigos torcedores do Flamengo. Fique atento às nossas próximas atualizações e análises táticas, e não esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com os seus amigos torcedores do Flamengo. Fique atento às nossas próximas atualizações e análises táticas, e não esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com os seus amigos torcedores do Flamengo.